E aí Olha onde estamos galera aí, onde está a maquinazinha ali ó Alguém conhece esse lugar? Pirante Nugunga Enfim, conseguimos chegar Vagazinho, nós estamos dando uma esticadinha na vichinha aí ó Deu leve Prontinha para rodar Aqui a estrada E aqui o outro lado, senta aí do pernilho Beleza galera? Em breve mais uns vídeos aí com mais passeios mais longos aí Vagazinho chego lá O visual do Unga aí ó Só não vou subir lá em cima Na próxima oportunidade eu vou dar uma Vou subir, mas a máquina está aqui ó Olha ela aí Beleza? Tchau 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 Tchau